Olá pessoal, meu nome é Camila Codesso, sou professora do Instituto de Física da UFRJ e junto com Fernando Stavalli, professor e pesquisador aqui do CBPF, vamos oferecer um módulo de Ciência de Superfícies na Escola Avançada de Física Experimental. A Ciência de Superfícies é uma área multidisciplinar que envolve conceitos de física, química e ciência de materiais. Do ponto de vista de ciência básica, a gente que trabalha nessa área, a gente está interessado não só em entender os mecanismos de formação de uma superfície, de um filme fino, por exemplo, mas também entender como que a distribuição dos átomos que compõem aquela superfície podem influenciar nas propriedades funcionais dos materiais. Em geral, quando a gente pensa em superfície, a gente tem muito essa ideia, esse conceito aqui idealizado. Mas se a gente der um zoom nessa região, a gente vai ver que ela pode ser composta por diferentes estruturas e regiões com diferentes composições. E tudo isso vai influenciar como essa superfície interage com o meio externo, com outras moléculas. Esse exemplo que eu estou dando aqui, ele ilustra bastante o conceito de reatividade, que tem aplicação direta no desenvolvimento de novas tecnologias, como por exemplo, a produção de novos catalisadores. A gente pode pensar agora num segundo exemplo, que é a gente crescer superfícies bem ordenadas, os filmes finos, e essa estrutura formada por multicamadas, ela também tem aplicação, por exemplo, em dispositivos de células solares, dispositivos de microeletrônica. Então, eu quero ressaltar aqui que essa área de ciência de superfícies, ela tem muita aplicação e uma conexão, uma interface direta com a indústria e inovação. Falando um pouquinho agora sobre a estrutura do nosso módulo, o nosso módulo será composto por aulas expositivas, onde nós vamos abordar, discutir os conceitos básicos necessários para o entendimento da área, e aulas práticas aqui no laboratório, onde os alunos vão, de fato, colocar a mão na massa e aprender, por exemplo, a crescer uma superfície, crescer um filme fino, tratar essa superfície, caracterizar, porque se de fato a gente quer determinar como que está a estrutura dos átomos que compõem essa superfície, a gente precisa utilizar técnicas de caracterização. Então, nós vamos explorar a técnica de espectroscopia de fotoelétrons de raio-x, difração de elétrons em baixa energia, microscopia de força atômica e técnicas de crescimento. Bom, eu espero que com esse vídeo tenha motivado vocês a participarem do nosso módulo e vejo vocês na escola.